Música Tomou posse no Conselho Nacional de Educação a secretária de Educação Básica do MEC, Katia Smolli. A nova conselheira da Câmara de Educação Básica acumula a experiência de mais de 12 anos na área de educação e ressaltou a sua trajetória no ensino público para trabalhar as diretrizes desse novo desafio. A escola pública, a educação para mim é uma causa desde que eu era aluna e eu honro todos os dias as oportunidades que eu tenho em função do que a escola fez por mim. Participaram do evento outros conselheiros do CNE e ministro da Educação, Rocieli Soares, que pontuou a necessidade de garantir a eficiência na gestão como pilar para a educação de qualidade. Eu sei que todos estão aqui para, com certeza, buscar construir uma educação pública de qualidade para o nosso país. Eu agradeço muito, Katia. Seja muito bem-vinda. Música